Ele tá pronto pra tirar Ele tá pronto pra tirar, é É, mais um dia chegou, madrugada acabou, realidade voltou, é Sonhos e desejos, realizações, desesperos, momentos banais, coisas carnais Muitos matando, roubando por reais, outros na igreja orando, clamando pela paz Clamando pela paz É, que bom senhor que eu te conheci, que bom senhor que eu cheguei No fundo do poço e conheci a humildade, me retirei do mundo dos covardes Deixa o menino sonhar Deixa o menino sonhar Deixa o menino sonhar Deixa o menino sonhar Eu to ligado, ele tá pronto pra tirar Eu to ligado, ele tá pronto pra tirar Uns plantando intrigas e brigas Outros clamando pela paz Eu luto pela minha mudança, mudar pro mundão? Jamais Tento fazer do dia a dia algo que eu não pare de sonhar É, temos que viver, que enfrentar Cobiças, traíras, mentiras, punhaladas e críticas Mas eu tô ligado, ele tá preparado pra atirar Pronto pra atirar Pronto pra atirar É, ele tá pronto pra atirar Eu tô ligado, não são todos que estão preparados pra perdoar Viram as costas para o irmão, não dão a chance pra se explicar Mas é assim, deve tá cheio da razão, aliado com algum irmão Perturbado, disfarçado, pronto pra dar o golpe Eu só lamento, é só questão de tempo Pronto pra dar o golpe Eu só lamento, é só questão de tempo Eu tô ligado, você tem que ser um crente de fogo ardente Mas beleza, deixa o menino sonhar Ele tá pronto pra atirar Eu tô ligado Ninhos de cobrado, ninhos de cobras com fio de ouro Com vinho da melhor qualidade Assentos de couro, mas no fundo Estão prontos pra atirar Eu só lamento, é só uma questão de tempo Um dia ele vai acordar Deixa o menino sonhar 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 Que pena, menino bom De coração, lutador, batalhador Infelizmente se amarrou Com um mundão Se conflitou Se conflitou Está nas mãos Do devorador Está nas mãos Do sonhador É só uma questão de tempo Eu só lamento Eu só lamento Não sou como todos Que falam de Deus Quero perto de mim Aqueles que são um dos meus Que falam de Deus Não brigam, não criticam Não são falsos fariseus É... Disfarçados Prontos pra dar o golpe Eu só lamento É só uma questão de tempo É só uma questão de tempo Estão prontos pra atirar Estão prontos pra atirar É... Mais um dia Chegou Madrugada Acabou Realidade Voltou Sonhos Desejos Realizações Desesperos Momentos banais Coisas carnais Muitos matando Roubando por reais Outros Dando golpe na igreja Que lamento Que lamento Que tristeza Que tristeza Senhor Tem a piedade deles Eles dizem que não sabem o que fazem Será que isso é real?